Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a para aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta, receber, discutir, votar a proposição da comissão e a debater a política estadual de segurança pública, especialmente em relação às condições para a realização do policiamento sustentivo, ponto que abrangerá a adoção da modalidade de policiamento unitário. A presença informa ao recebimento das seguintes correspondências. O Físico Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público de Minas Gerais, sustentando que a Comissão de Segurança Pública realize uma solenidade para a comemoração dos 20 anos do Comando de Operações Especiais do Sistema Prisional de Minas Gerais. Passa-se a segunda fase do ordem do dia, compreendo discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento 1817 de 2023 em Turu 1, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, em votação e requerimento sobre os deputados com a própria, permanece com 50, aprovado. Passa-se a terceira fase do ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a proposição e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento dos deputados Cristiano Xavier, Eduardo Azevedo, Sargento Rodrigues. Seletinho, senhor presidente da comissão, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência de termos regimentais seja encaminhado pedido de providência ao Tribunal de Contas do Estado, solicitando apoio de equipe técnica nas reuniões de prestação de contas da gestão relativa à política de segurança pública a serem realizadas no dia 20 de junho de 2003, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, considerando ainda o disposto no artigo 73, especialmente os dispositivos citados a seguir. Em votação, requerimento sobre os deputados com a própria, permanece com 50, aprovado. Requerimento de autoria do deputado Cristiano Xavier. O deputado que subscreve nos termos regimentais seja formulado o voto de concatulações com honras à delegada doutora Nicole Perinho Martins, aos investigadores Luiz Henrique Martins, Henrique Souto Farias, Paulo Rosa e a escrivão Camila Soares Teixeira, pela ação séria e eficaz da equipe da delegada especializada de atendimento à mulher em Vespasiano, que possibilitou a identificação e a prisão de um homem de 49 anos suspeito de abusar sexualmente de crianças na capital e na região, que castração química é uma boa, não é? Demais. Também requerimento. Seja formulado o voto de concatulações com honras aos delegados Diego Nolasco Rigo, doutora Ana Paula Kik Gontígio, à inspetora Marina Carnilho Bras, ao subspetor Lúcio Paulo Braga, aos escrivães Bárbara Nunes Cunha, Ana Carolina Lemos e Walter, Leonardo Magalhães, aos investigadores Poliana Gabriela Silva Oliveira, Álvaro Antônio Lovizzi, Salles e Ebert Sanush Coelho, pela brilhante investigação e operação que resultou na prisão de 11 traficantes que coagiam e torturavam moradores de Mateus Leme na região metropolitana de Belo Horizonte. Os decretos de morte eram dados pelos cabeças da organização, caso algum morador agisse de modo que incomodasse algum criminoso. em votação os requerimentos. Ambos requerimentos, deputado Cristiano Xavier, os senhores deputados, com a própria permanência como se encontra. Aprovado. Passa a presidência de trabalhos, ao deputado Cristiano Xavier, para que eu possa apresentar requerimentos de minha autoria. Assuma a presidência e devolvo a palavra para o sargento Rodrigues. Primeiro requerimento, seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, a pedido de informações sobre quais serviços previstos no porte-fora da corporação, acompanhados no detalhamento de quais são executados. Segundo requerimento, seja informada à chefia da Polícia Militar, acresce ao detalhe do tema efetivo, a ser apresentada na reunião de prestação de contas relativa ao período 1º de janeiro a 31 de maio de 2013, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, a seguinte informação, convocação de aprovados na prova objetiva para as demais fases previstas e editais de concurso público. Também que seja encaminhada à chefia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e aos membros do Comitê de Orçamento e Finanças, COFIN, pedir providência para convocar com urgência as demais fases da seleção e classificação dos candidatos aprovados na prova objetiva do concurso para provimento de cargo investigador, ressaltando-se que a medida é imprescindível ao atendimento do anúncio feito pelo vice-governador eleito, Matheus Simões, durante entrevistas na Itatiaia, no dia 4 de 12 de 2022, uma vez que para as nomeações atuais é preciso formar candidatos rápido. Há tanto. Destaca-se ainda que em 2009, no âmbito do concurso público para provimento do cargo de agente de polícia, foi publicada a portaria 011, DRS, a Cadepol, que convocou 3.052 candidatos aprovados na prova objetiva para realizar as demais fases do certame. O meu outro requerimento seja encaminhado ao Procurador-Geral da República, à Defensoria Pública da União, ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ao AB, à Sessão do Distrito Federal e ao Governador do Estado, pedindo providência para incumprimento do artigo 103 da Lei nº 7.210, de 84, determinar a transferência dos cidadãos mineiros presos em Brasília para esclarecimento prisionais próximo ao seu meio familiar. Os mineiros detidos entre os dias 8 e 11 de janeiro se encontravam em Brasília, detidos no Complexo Penitenciária da Papuda e na Coméia Penitenciária Feminina. A lei de execução penal preconiza que cada comarca terá pelo menos uma cadeia pública a fim de resguardar o interesse da administração da justiça e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e à família. Apenas vou acrescentar um detalhe desse requerimento. Já falei aqui com o deputado Eduardo Zevedo e com o Alexandre Xavier. Os familiares têm procurado diversos parlamentares pedindo que sejam transferidos os presos lá do episódio dia 8 aqui para o Estado de Minas Gerais. Ou seja, alguns ainda em prisão preventiva. Que venham cumprir aqui no Estado para facilitar o convívio com a família, as visitas. Já que tem pessoas de Belo Horizonte, por exemplo, que têm que andar 800 quilômetros. Isso fica dispendioso para as famílias, causa um transtorno enorme para todas elas. Então, é justo, já que prevê na lei de execução penal que o preso deve ficar o mais, sempre que possível, o mais próximo. Eu tenho certeza, assim como o ministro Alexandre Moraes determinou a prisão deles, ele tem competência suficiente também para determinar medidas como essa e determinar a transferência. Porque, já que a covardia foi tamanha, que ela seja amenizada da forma de transferir os presos para próximos seus familiares. Também requerimento ser encaminhado ao comandante de gerada Polícia Militar pedir informações sobre o número de pedidos de reconvocações de policiais militares que estão pendentes, aguardando o parecer da instituição, assim, diante o exposto quanto com os pares da comissão. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Pode avanar. Deputado... Boa presidência do deputado. Obrigado. A presidência informa que nós estamos aqui aguardando a presença do comandante geral da instituição. E nós temos aqui um debate muito importante, deputado Caporeza. Vossa Excelência acabou de chegar. Pena que Vossa Excelência não pôde votar aqui conosco um requerimento. Mas tenho certeza que o voto de Vossa Excelência seria também, sim. Acabando de aprovar um requerimento aqui agora, pedindo a OAB Federal, a Defensoria Pública da União, ao Procurador-Geral da República, ao Governador do Distrito Federal, para que intervenha e envie de esforços cobrando do Supremo Tribunal Federal transferência dos presos do dia 8, que vem passando por dificuldades enormes em contato com família e advogados. Então, acabam de aprovar esse requerimento. Só que Vossa Excelência tenha ciência. Eu quero informar aos colegas deputados e nós temos aqui uma audiência pública. Está aqui o senhor Alexandre Rodrigues, presidente da ASCORBOM, Associação de Servidores do Corbo Bombeiro, o sargento Marco, representando aqui o presidente do Centro Social dos Cabos Soldados. Mas até agora nós não temos a presença do comandante-geral da Polícia Militar e nem seu representante. A audiência foi feita com um convite de forma antecipada. não tem sequer um representante aqui. Eu vou pedir Vossa Excelência, já que o plenário começa daqui a poucos minutos, nós devemos ir lá para lá também acompanhar as votações. Eu vou suspender a reunião por dois minutos, até para cobrar aqui do pessoal do governo por que não compareceu ninguém aqui na comissão. até antes de colocar em seguida aqui o outro requerimento é que a Assembleia tem um pouco mais de respeito. Você não pode ter uma comissão de deputados aguardando para uma audiência pública onde ninguém sinaliza, ninguém manda uma informação, simplesmente não vem ninguém até agora. Eu vou ligar aqui para a assessoria do governo e a reunião está suspensa por dois minutos. Sargento Maico, ambos aqui representantes do Centro Social e Ascobon, que considerando que não há absolutamente nenhuma notícia do representante da Polícia Militar, considerando que a comissão precisa esclarecer um tema tão caro aos próprios policiais militares e o objeto da audiência pública, deputado Cristiano Capurezo, deputado Cristiano Xavier, deputado Eduardo Azevedo, é que a gente tem aqui nessa pasta um compilado de e-mails trazendo notícias de policiamento unitário, colocando os nossos policiais em risco de todas as partes do Estado. e, inclusive, escalando policiais femininas em base comunitária, em área de risco, em policiamento a pé, em destacamento sozinha numa cidade. Então, nós temos aqui e-mails que a gente fez o pedido e foram enviados, são e-mails, nós temos aqui vídeos para ser exibido, exatamente mostrando que a falta de efetivo tem levado um sacrifício enorme de policiais militares. Mas a pergunta é, quem é que faz a escala de serviço? Ou melhor, quem manda fazer a escala? É o comando. Será que é o mesmo comandante do batalhão, sargento Alexandre, que vai fazer o policiamento sozinho? Será que é ele que coloca a vida dele em risco? Então, o que está acontecendo é muito grave, muito grave. E aí, deputado Cristiano Xavier, deputado Caporeza, a Polícia Militar, ela foi ampliando um leque de portfólios, que eles chamam de portfólios, de policiamento, modalidade de policiamento. Foi ampliando, 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 mas esqueceu que precisa ter efetivo. E aí passou a colocar a vida dos próprios servidores em risco. Então, o assunto é muito grave para que a gente não tenha aqui sequer nenhum representante da instituição. Ninguém nem abanou, vamos colocar aquela expressão mais chula, não é? Ninguém nem abanou, ô, fulano, nós estamos aqui. E os convites foram enviados de forma em tempo hábil. A assessoria da comissão aqui já trabalha há muito tempo, são atentos. Quando o convite é feito, deputado Cristiano, mais intempestivas ligações são feitas, não é? Mas não, foi feito de forma muito... E não querem discutir um assunto tão caro, porque quando morre um policial, tem um vídeo para ser exibido aqui, deputado Caporeza, um assessor nosso, e ele será exibido, porque a audiência será realizada, com certeza, ele... Nós temos um sargento de muleta em São José da Safira de uniforme de física dentro do destacamento sozinho. Imagine 23 de maio. Então, aqui, estou recebendo a notícia aqui, recebendo com sete dias de antecedência. 23 de maio. Então, deu tempo de sobra para poder mandar o representante. Como foi na última. O comandante-geral da PEMA não veio, Cristiano. Na última não veio. Mas vamos discutir aquela questão da promoção. Veio o chefe de gabinete dele, que um coronel estava à altura de representá-lo. Mas tudo bem. Mas nós temos um caso aqui, Eduardo, deputado Eduardo, de um sargento, de um sargento, de muleta, de uniforme de física, camisa branca, calça azul e tênis, dentro do estagamento, trabalhando. Ou seja, eles pegaram o cara que estava dispensado de determinadas atividades físicas, médicas, desarmadas ainda. Quando nós temos mulheres policiais femininas sendo colocadas em uma base comunitária, eu não vou aqui falar todos os casos, mas são inúmeros. Todos aqui são e-mails, deputado, companhia tal, batalhão tal, está aqui a escala. E com a escala. Com a escala. Ou seja, é o governador que está botando, o comando da instituição que está botando. Eu vou te falar um negócio, não é nem o governador, não. Eu poderia até politizar o tema, mas é o comando querendo prestar serviço, só que às custas e no lombo de um policial na rua. Não existe policiamento unitário no Brasil. Até lá, na Inglaterra, eles acabaram, eles acabaram voltando a arma. Então, é algo muito grave. Eu aportei aqui um requerimento, não sei por que o deputado Cristiano Xavier acabou de sair, e vou colocar o requerimento em votação, vou passar a palavra ao deputado está voltando? porque nós não podemos ter uma audiência sem a mínima satisfação. Oi? Nós vamos lá agora. Aqui ainda tem que chegar, o pessoal vai chegando. Já manda aí que já está convocando. Convocar, não é? Primeiro, convocamos, suspendemos, e aí a gente ajusta lá. se você não faz, ser respeitado, um deputado, o governo nunca vai te dar. A presidência passa a presença dos trabalhos, ao deputado Cristiano Xavier, para que eu possa apresentar requerimento. Recebo a presidência e devolvo ao seletíssimo do sargento Rodrigues. O deputado que subscreve requer de vossa herança nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a política estadual de segurança pública, especialmente em relação às condições para a realização do policiamento ostensivo, ponto que abrangerá a adoção da modalidade de policiamento unitário. e queira ainda, com base dos incisos 7º e 8º do artigo 100 do regimento interno, seja convocado o comandante-geral da Polícia Militar para comparecer nesta audiência. Este é o requerimento. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a palavra ao excelentíssimo sargento Rodrigues. Agradeço a participação dos colegas deputados. A presidência suspende os trabalhos da comissão por prazo indeterminado. Agradeço a presença dos convidados para que a gente possa, inclusive, retornar ao plenário, uma vez que nós teremos votação de vetos e projetos em pauta. Muito obrigado a todos.